Estou na vinícola Penedo Borges, que é uma vinícola boutique. Estou aqui com o Jorge, que é o CEO dessa vinícola. E gostaria, Jorge, que você contasse pra gente, compartilhasse com a gente. Primeiro, onde que nós estamos aqui? O lugar é lindo, maravilhoso. Temos as videiras, temos a pré-cordilheira, né? Queria que você me falasse aonde nós estamos aqui. Bom dia, é um prazer poder estar compartilhando com vocês este momento e poder comentarles um pouco da nossa história, de quem somos. E vamos arrancar onde estamos. Estamos em Luján de Cuyo. Luján de Cuyo é um departamento da cidade de Mendoza muito importante. De fato, é o departamento mais grande de Mendoza. E é o primeiro lugar onde se plantaram as primeiras vidas de Malbec. Por isso se chama Primeira Zona, porque se cultivaram as primeiras vidas de Malbec aqui na zona de Luján de Cuyo. Nós estamos a mais ou menos 1050 metros aqui do oceano, né? Que, bom, como poderão ver, nosso paisagem é a pré-cordilheira dos Andes, né? E isso nos permite ter um clima muito especial para também lograr uma madurez de nossa matéria prima e poder desenvolver também, dessa forma, vinos de alta gama. Com certeza. Ontem à noite nós estivemos no restaurante Soberana, que é a Irmã do Jorge, onde nós degustamos vários vinhos aqui da Penedo Borges. E hoje ele nos convidou para a gente conhecer aqui no oco de onde que esses vinhos nascem, né? De onde que sai essa preciosidade. E são os 22 rótulos da Penedo Borges. É um projeto de 19 anos já, né? 19 anos. Sim, a verdade é que é um projeto de 19 anos e uma coisa sumamente interessante de vocês, amigos de Brasil, que estão aqui, os socios e o diretorio desta vinícola é brasileiro. É a única bodega argentina com capitales brasileiros desde o início até a sua atualidade, como estamos agora com 19 anos já de trayectoria. E é gente muito comprometida com a indústria, muito comprometida com o projeto e com o desenvolvimento, obviamente, do negócio a longo prazo. Então, dessa forma, nós também desenvolvemos um projeto comercial em Brasil, com presença de nossa marca em Brasil, com equipe de venda próprio em Brasil, que está a cargo de Eduardo, que é o que lidera a operação comercial em Brasil, para que nossos vinos venham a todos os lugares de Brasil, que é muito, muito grande o Brasil, para poder abarcar-lo. E, bueno, todos os brasileiros podem consumir e podem provar nossos produtos. Com certeza, porque o vinho é delicioso, né? E vocês fazendo isso, mais brasileiros vão poder degustar. São barricas novas, de segundo uso, de terceiro uso e até de quarto uso. Quantos litros cabe? 225. Esta é a sala de microvinificação. Nesta sala é onde se faz nosso produto tope de gama, que é microvinificação em barrica, a botella que eu te mostrei arriba. E é uma sala que trabalha com temperatura controlada. Atualmente, estes vinos, chardonnay, para a linha de seleção de parcela, que nós experimentamos também ayer. Isto que é o que permite, através da temperatura, permite lograr um processo de maceração em frio e também permite controlar o processo de fermentação. Quantos graus? Isto trabalha menos 2 graus, mas a temperatura que chega dentro da barrica é 6 graus, 7 graus, até 10 graus. Essa é a temperatura que chega. E lá fora, quantos graus? 17 graus aproximadamente. É uma diferença de 10 graus. Sim, sim, sim. Agora, a experiência aqui na Pena do Borge não é só os vinhos. Vocês têm um espaço maravilhoso aqui, onde tem festas, casamentos, eventos corporativos. Me fala um pouquinho sobre isso. Bom, nós, no ano 2013, iniciamos todo o início do projeto de turismo, que, bom, como tão exigente é a indústria do vinho para vender vinho, também é muito exigente para oferecer serviços a gente que nos visita e pode conhecer nossos serviços de no turismo. Temos um restaurante, temos uma experiência muito linda também para que possam degustar e poder catar nossos produtos aqui, na nossa bodega. E, bom, eu acho que uma das coisas mais lindas que temos é o paisagem, que quando a gente vem e conhece toda a experiência integral de Penedo Borges, como Bodea Boutique, como os vinhos, e também acompanhado por uma gastronomia regional, realmente as propostas são muito lindas. E na parte de eventos, para nós, temos outros eventos em uma unidade de negócio sumamente importante, onde, bom, nós fazemos fiestas, como casamentos, e também fiestas empresariales, que, bom, as empresas também nos escolham para fazer algum tipo de celebração das empresas, ou seja por seu aniversário, ou por festejar o fim do ano, e, bom, nós fazemos todo o evento, que nós fazemos nos nossos jardins, temos uma cozinha totalmente preparada para fazer eventos de até 400 pessoas, assim que, bom, essa é a ideia de poder aproveitar cada espaço que temos para poder mostrar tudo o que podemos fazer e o lindo que é o lugar, não é? Tem uvas maiores? Cada uma de um jeito, não é? Olha, geralmente a uva não é muito grande, a uva para vinificar, não termina sendo muito mais grande que isto, não? De fato, parte da qualidade dos vinos de alta gama está na concentração, é a dizer, a concentração se logra na uva. Se você encontrou uvas com granos muito grandes, tem líquido e o líquido não é bom, não. te pierde concentração, te dá volume, mas não te dá concentração. Então, quanto menor, melhor. Então, sim. Jorge, vou agradecer, então, o nosso bate-papo. Vou convidar e eu quero que você convide também as pessoas para conhecerem essa boutique Penedo Borges, que é maravilhosa, e poder desfrutar dessa imagem, do seu vinho e também da energia que tem no local. Claro, claro. Bom, um prazer muito grande, graças por acompanhar-nos. Le deixamos aberta a invitação para que vengan a ter a experiência em Penedo Borges, um tema que não havíamos conversado, que me parece lindo para colocar como cerro da charla. Nesta vinícola é uma vinícola que trabalha bajo conceptos de sustentabilidade em todo o seu processo productivo, tanto no viñedo como no bodega. É a dizer, somos muito responsáveis com o meio ambiente, dentro do que é generação de energia, classificações de resíduos e utilizações de água que utilizamos justamente na produção. Estamos certificados como empresa B, que isso também nos dá um sello para poder certificar de que tudo isso do que eu falo está dentro do que é um processo de certificação. Assim que, bom, nada, les deixo a invitação, vão ser muito bem atendidos e muito mais se são de Brasil que, bom, nosso coração também está em Brasil. Com certeza. Obrigado. Obrigado. Valeu. .